Existem muitas dúvidas com relação ao direito dos animais nos condomínios residenciais. Não, os condomínios não podem limitar os condôminos no seu direito de propriedade. O artigo 1335 do Código Civil é claro nesse sentido. O proprietário, ou morador, ou aquele que detém a posse do imóvel, tem plena liberdade para usufruir da sua própria posse. Não, absolutamente. O que deve prevalecer sempre nos condomínios, nos apartamentos residenciais, é o bom senso. Você pode ter até um animal de grande porte, mas que não perturbe o seu vizinho. Ou seja, o teu direito termina com o comércio do próximo. Nada a ver com um animal grande ou pequeno, que não pode ter, é barulhada no imóvel. O que tem que prevalecer, como a gente sempre fala nas nossas palestras, é, na verdade, o bom senso. O senso comum. Desde que você trate os seus animais com limpeza, assiduidade, respeite o teu vizinho, você tem direito de ter os animais que você quer ter na sua unidade habitacional. Já existe entendimento do próprio Tribunal Superior Tribunal de Justiça, no sentido que se você tiver obrigatoriedade de passar com o teu animal numa área de aclive, e se o teu animalzinho, ele tiver, por exemplo, problemas cardíacos, você pode e tem o direito de passear com o teu animal em outras áreas do condomínio, nas áreas comuns. Deixe que você limpe as fezes e não deixe tudo sujo para os outros condomínios. Não pode. O condomínio, mesmo que você seja inquilino, o condomínio não pode proibir você ter o animal dentro da sua unidade habitacional. Com relação ao seu contrato de aluguel, você tem que partir para o diálogo, para a conversa com o proprietário do imóvel. O que deve ser previsto é o respeito mútuo ao animal não humano. Nesse caso específico, você deve buscar o diálogo com o síndico ou um assessoramento jurídico, porque o síndico não é o senhor da razão. Está o Código Civil aí permitindo que você tenha. O que deve ser previsto é o seu contrato de aluguel.